Olá pessoal, é aqui o Falformonas e sejam bem-vindos a Baldi, o jogo de terror de mentos. Eu sei que muitos não querem jogar ou que não jogam porque o jogo tem maus gráficos, é igual a Minecraft ou algo assim, mas... E se o jogo fosse lindo, graficamente? E se fosse a melhor coisa do mundo? Como se fosse real, quase. Hoje pessoal eu trago Baldi, numa versão quase realista. Deixem-me super gostei? Obrigado pelo vosso apoio, pessoal. Esta é uma versão em Unreal Engine, que é um dos motores de jogo mais interessantes do momento, digamos assim. E vocês conseguem ver logo pelos gráficos, parece quase real, pessoal. Ok, não parece quase real, mas nós estamos aqui a seguir esta personagem. Isto é uma cutscene, eu não fazia ideia que isto... Suponho que nós estamos a entrar na escola? Portanto, está realmente escuro, pessoal? Não sou eu? Ah, isto faz lembrar Five Nights at Freddy's, aquela versão de Unreal Engine também. Ok, não temos aqui o professor, no entanto. Ok, nós podemos resolver as coisas da mesma forma. Como podem ver, pessoal, isto está super alto, isto não conseguem ouvir, mas... Oh, 14? Ah, eu não consigo responder. Ah, ok, Enter. É só um. Eu vou até aumentar isto aqui, pessoal, só para conseguir ouvir os passos. Eu suponho que nós vamos conseguir passar esta primeira parte facilmente. Ah! Não, eu usei sem querer, pessoal. Não é só cliquei uma vez. Aquilo... Vocês ouviram aquilo? Ok, dois... Estão a ouvir, pessoal. É o principal, está por perto. Eu sinto que isto me vai assustar bastante. Eu estou curioso para ver se... O que é que é... Ah, a playtime! Ok. Temos que saltar... Ah, ok. Não temos corda, temos que saltar no sitio apenas. E conseguir. Ele está por perto, pessoal. Vocês estão a ouvir, certo? Ok, temos aqui só... Detenção? Eu não fiz nada. Como é que eu mudo, pessoal, entre a corda... E a soda? Eu não faço ideia. Três... Ah! Não! Não, 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 não! Calma. Eu tenho a bebida, pessoal, mas isto não é muito útil neste momento. Isto funciona? Ok, calma. Por favor, não mates! Conseguimos! Escapei dele! Do balde! Ok, nós também só temos ainda dois livros, portanto... Ou dois notebooks dos set. Não! Não, 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 não! Playtime! Não vamos brincar nada! Ok, ao menos temos aqui mais um livros, solinho, ó. Ok. Eu não consigo virar... Ah, consigo! Três... Quatro... Cinco... Ok. A Playtime não para de mocha de diabos, pessoal. Nós temos que cuidar de quem é de vir o principal. Está ali um pulo aí. Eu gosto desta versão, pessoal. Esta é a versão do jogo que devia ter sido... Bom, ótimo. Temos aqui uma soda. Podemos cuspir. Outra vez, Playtime! Não vamos brincar nada! Ok, está aqui. Estou a ouvir o... Deu para ouvir agora, pessoal. Deu para ouvir agora o principal. Nove? Ok, só faltam três! Ela está mais rápido, eu acho. A sério? Playtime! Ela adora brincar! Isto é super assustador, porque tem um clima intenso o tempo todo. Ok, eu vou esperar que ele não esteja aqui por perto. Só vamos correr. Tem que cuidar aqui quando nós viramos a esquina. Isto tem aqui as várias saídas. Ou seja, deve ter um final. Nós temos de descobrir os... Todos os notebooks. Foi o meu? Por favor, Playtime. Não! Eu queria só ver aqui. Ok, cá está. Está cá outro? Sete! Ok! Torna-se mais fácil... Ou não? Ah! Ele está por perto! Ele está bem perto! Ok! Torna-se mais fácil... Eu tinha o sumo ainda, eu esqueci-me. Torna-se... Mais fácil... Dá para ouvi-lo. Vamos só esperar que ele venha, pessoal, eu acho. Ok! E... Toma! Ok! Vamos correr agora daqui, pessoal! Eu usei a soda porque eu estou à espera de ganhar mais itens aqui, provavelmente. Não! Sai daqui, Playtime! Eu não quero nada contigo! Eu preciso de uma moeda! Oh! Vamos tentar ir por aqui! Ok! Isto é onde nós estávamos no início? Não! Acho que foi o principal, pessoal! Acho que ele me viu! Eu não tenho a certeza na realidade! Ok! Vamos tentar ir por aqui! Está aqui algum? Não! Nós já estivemos aqui! Não! Ele viu-me! Ok! Oh! Temos que saltar! Dois! Três! Quatro! Cinco! Ok! Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos não está por perto do balde e eu não consigo ouvi-lo de forma nenhuma, portanto... Ah! Ele está ali! Cinco segundos! Cinco segundos! Detenção! Detenção! Não! Ok! Eu tenho que sair, pessoal! Eu tenho que conseguir ganhar isto! Será que eu posso sair? Eu posso sair? O que é que acontece? Eu saio antes do tempo! Não! A sério! Outra vez! Coisa chata! Ok! Vamos tentar saltar rápido, pessoal! Ou não! Ele está perto! Ok! Vamos correr rápido para este lado! Eu saio... Eu saio... Eu saio da detenção antes do tempo! Não aconteceu tecnicamente nada, aparentemente! Está ali o Bully, pessoal! O Bully não é tão mal como o Professor! É incrível, certo? Ah! Ele desapareceu! Ok! Não está aqui nenhum! Uh! Que susto! Ok! Talvez aqui! Não está aqui também! Ah! Que susto! Eu estava só a ver! Confiar! Ele está tão lindo! Pessoal! O Bully! O principal! E tudo mais! Pelo menos eu não estou a vê-lo! O Baldi! Portanto! Isso é bom! Certo! Agora não me assustas! Será que nós podemos sair? Literalmente! Tipo! Eu quero sair já! Não! Não parece que dá! Não! Ele está ali, pessoal! O Baldi! Não parece que nós consigamos sair já! Eu... Oh! Não! Por favor! Bully! Desaparece! Não! Oh! Não! Ele não vai deixar passar! Ah! Não! Deixa-me passar! Não! Ok! Eu queria tudo na realidade ver como é que nós nos assustamos! Ok! Já temos 4, pessoal! Vamos tentar apanhar os outros 3 que faltam! Ah! Eu apanhei! Aprendi uma técnica! Não sei se está a fascinar muito bem! Mas é seguir sempre pela direita! Não é bem isso! Mas... Eu tenho que tentar... Tentar de completar todos de uma forma... Possível! Faltou apenas 3! Eu tenho uma soda! O que é outro! Ok! Aqui deve ter... Outro! Possivelmente! Ok! Ou não! Ok! Eu também não queria ir por aqui! Hahaha! Eu queria na realidade ir por ali, pessoal! Era uma mentira! Mas... É só para ele não se sentir... Bem com ele mesmo! É possível que ele passe aqui! Mas... Não há... Não há problema! Porque eu tenho... Uma soda! Eu posso utilizar a soda nele, pessoal! Ok! Estava só a tentar ver se tem aqui alguma coisa... Importante! Portanto! Vamos só utilizar isto aqui! Ok! Tem aqui uma saída! E isto é onde nós já estivemos! Portanto! Não é assim muito útil, pessoal! Não vamos brincar nada! Playtime! Eu não tenho tempo para brincadeiras! Que é literalmente o nome dele! É... Tempo de brincadeiras! Vamos tentar... Ir por aqui! Ir para o centro! Porque eu sinto que ali... Eu sinto que ali tem que ter alguma coisa, pessoal! Ok! Está aqui um! 4... O que é que acontece se eu errar? Eu por acaso... Ainda não errei nenhuma pergunta! Eu acho! Está ali algo! Não está super perto! Não vamos jogar nada! Está super perto, pessoal! Mas é... Eu sinto que... Tem que haver mais alguma coisa por perto! Eu queria ir para ali, pessoal! Mas eu sinto que ele... Rapidamente se aproxima do centro! Cá está! Ele está sempre... Na... Área central! Por favor, não... Não sei como é que ele não me viu! Está aqui outro! Um... Dez! Espera! Isto é a última! Acho eu! Não! Não! Um! Dois! Três! Quatro! Um! Ok... Um! 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 Eu não sei onde é que está o... Não, apanha de detenção! Ok, pelo menos temos aqui uma soda pessoal se for necessário Para alguma razão Nós estamos na zona de detenção O jogo tem sido atualizado constantemente Constantemente pessoal, portanto não se preocupa É possível Toma! Por favor não me ataques Ah! Eu pensava que íamos morrer pessoal Mas não, eu sou muito profissional Ele está mesmo atrás de mim Ele está super rápido agora Tem que ter cuidado com ele pessoal e também com O principal ao mesmo tempo Nós não queremos Ir parar à detenção novamente E esperar 30 segundos e morrer Se bem que nós não ficamos presos na detenção É algo estranho É algo diferente Por aqui não tem... Onde é que estará o último? O último livro? Falta apenas um Não! Playtime! Raio do playtime, por favor Ah! Não! Eu vou terminar agora aqui pessoal Eu vou tentar no próximo episódio Completar isto Faltava literalmente um Pelo menos já sei onde é que eles estão Portanto, se quiserem ver mais um episódio pessoal Da versão realista Baldi na vida real Algo assim Porque esta é a versão mais realista que vamos ter É só por causa disso É só porque vai chamar a atenção a mais gente pessoal Portanto, espero que compreendam Deixem um gostei para apoiar Bora tentar chegar aos mil gostei Na primeira hora pessoal Eu conto o vosso apoio Até a próxima Tchau 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 Tchau